Mas, Samuel, como é que tem sido a troca com a Sharon? Incrível, incrível. A gente é muito palhaço, né? A gente fica toda hora, a gente se perturba tanto. Aí chega no meio da cena, a gente fala assim, na hora do gravo, a gente fala assim, para, Sharon, vamos concentrar. Aí a gente tem crise de rir. A gente toca o terror no set, na verdade. Os diretores, acho que estão dando uma sofrida na nossa mão, eu acho. Vou falar em tocar...